Os caras piravam na hora de inventar esses comunicadores, lembra? Até que aqueles tiozinhos eram criativos, né? Eles tinham uns trecos legais, todos cheios de botãozinhos e tal. Pô, tinha até vídeo. Mas por que os negocinhos nunca funcionavam tão bem quanto o MSN Messenger, por exemplo? Ah, imagina, poder trocar uma ideia na boa, sem falhas. Matar a saudade sem chiado. Dar um alô sem interferências. Talvez fosse demais mesmo imaginar um MSN Messenger. É porque melhor só ao vivo, né?